Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou estar praticamente refazendo ele, né? É um vídeo que eu já fiz há uns anos atrás, eu vou estar fazendo ele novamente atualizado, tá? Na versão do sistema profissional Windows 10, né? Que na época eu fiz, era a versão Windows 7, tá? Não mudou muita coisa, mas eu vou refazer novamente, para que as pessoas que tem o novo sistema, consiga fazer também, tá? E é sobre transferir músicas para o pendrive, tá? Eu deixei até aqui o meu Atube aberto, né? Porque eu fiz o download de um arquivo, né? Para minha pasta downloads, para usar como exemplo, tá? E outra coisa, se eu entrar aqui no meu computador, né? Eu já estou com o meu pendrive espetado, que seria aqui, o pendrive de músicas, tá? Igual eu explico no vídeo anterior, lá naquele vídeo passado, para você saber qual que é o seu pendrive, ele precisa estar aqui, ó, tá? É um disco removível. Esses discos aqui, são meus HDs, eles possuem letras, cada um, ele é distinto, né? É como uma letra, tá? Aqui eu renomeei eles, lógico. O meu disco local, é o meu sistema que tem o Windows, por isso que ele tem aqui essa bandeirinha em cima desse discozinho aqui, desse desenho. Os outros são praticamente HDs que eu uso, só que não como principal, é só para armazenamento e instalação de alguns jogos. Por isso que eu coloquei dessa forma, renomeei para mim saber cada HD, o que que é, tá? Aqui é o meu pendrive de música, por isso que ele já está até com esse nome, né? Se você ver um dos vídeos, últimos vídeos que eu fiz, eu criei, né, como formatar o seu pendrive, eu criei esse pendrive aqui de músicas. Então, por isso até que eu estou usando ele, como exemplo, tá? Uma coisa que é bom e interessante a gente saber, é como a gente sabe que esse pendrive está espetado aqui. Eu vou injetar o meu, para eu poder retirar, né, para poder mostrar para vocês. Ó, já removeu, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ele aqui, ó, ele faz um barulho, eu não sei se vocês estão ouvindo. Ele faz um barulho quando você retira o pendrive e quando você coloca o pendrive. São barulhos diferentes, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou inserir ele aqui novamente, ó, estou colocando ele aqui, calma aí. Coloquei. Ó, ele fez um barulho e conecta. Para você saber, ele vai aparecer aqui, ó. Tem alguns pendrives que como você coloca a primeira vez, ele ainda precisa fazer a instalação. Então, esse discozinho aqui, esse pendrivezinho que fica desenhado aqui, às vezes ele ainda tem que carregar. Então, ele não aparece ou às vezes fica com a bolinha aqui carregando, tá? Mas esse símbolo aqui é sinal de que tem alguma coisa conectada na porta USB da sua máquina, tá? Isso aqui não é reconhecido como mouse e teclado, ele não fica aqui. Mouse e teclado é um dispositivo paralelo. Então, ele não vai ficar aparecendo aqui, mesmo que você tenha um mouse ou um teclado que seja USB, tá? Isso aqui é só para dispositivos que são removíveis, como pendrive e HD externo, tá? Se eu clicar aqui, ele vai estar aqui, ó. Tá? Ejetar Cruise. Né? Então, no caso, ele até desconectou aqui agora. Eu não sei se vocês ouviram o barulho, mas ele faz um barulho a hora que você tira, né? Que você desconecta ele. Eu vou colocar ele aqui novamente. Pronto, conectei. Tanto é que ele já até abriu aqui. Eu vou fechar, tá? É o meu pendrive de música. Então, o que eu vou fazer? Eu estou com o meu pendrive. Eu já baixei a minha música. Se você não sabe baixar também, eu tenho um vídeo aí no canal, tá? Como baixar músicas. Eu vou deixar o link também aqui no cardzinho e vou deixar o link na descrição, tá? Eu usei o Atube, né? Eu baixei essa música aqui. Está salvo aí na minha pasta de downloads. Se você não vai usar música, mas quer transferir, às vezes, uma foto, um vídeo ou algum arquivo, o que você tem que saber, pelo menos? Aonde isso está? Aonde ele está salvo, no caso? Se você baixou dos navegadores, a pasta padrão é Downloads, tá? É só você vir aqui, ó. Você pode vir aqui em este computador. Se você não tiver esse ícone aqui na sua área de trabalho, aqui embaixo existe essa pastinha aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, ele vai abrir. Aqui tem este computador, onde eu posso enxergar o meu pendrive, tá? E as outras pastas de rede. As outras pastas de rede, não. As outras pastas, né, que são de acesso rápido, né? Aqui, e embaixo, aqui embaixo de este computador, ele também abre aqui, ó. Área de trabalho, documentos, download, imagem e música. Você tem que saber aonde que está, tá? E aqui embaixo já está os discos. Aqui não vai interessar muito, no meu caso. Eu vou em Downloads, que foi aonde eu baixei a minha música, tá? Aqui é essa música que eu baixei. Se você vai pôr uma imagem e está salvo a imagem, você clica na imagem, procura aquela imagem ou aquela pasta de imagens e vai copiar ela da seguinte forma. A minha música é essa, tá? Lembra, pessoal, não sei se vocês já viram esse vídeo meu, né, do Windows 7, mas no Windows 10 funciona da mesma forma. Ó, se eu coloco o mouse em cima daquele arquivo, ele vai ficar um azul, mas um azul mais fraco. Se eu clicar, ele vai ficar mais destacado. É um azul mais destacado. Ó, ele meio que cria uma linha por fora, mostrando pra você que você selecionou esse arquivo, tá? Se você, por exemplo, quer transferir mais de uma coisa, o que você faz? Por exemplo, eu vou pegar essas três pastas aqui, não tem nada, tá? Eu vou clicar em uma. Se você quer selecionar mais de um arquivo, você pode clicar, segurar e arrastar, ó. Que ele vai selecionar aquilo que você está querendo copiar, no caso que seria aqui, tá? Ó, selecionou as três pastas aqui, estão selecionadas. Se é só duas, eu posso clicar e arrastar, né? E existe uma outra forma, que é no teclado. Se você seleciona essa pasta aqui, você pode segurar o CTRL e clicar nas outras pastas que você quer selecionar, no caso, pra transferir. Você segura o CTRL e clica nas pastas que você quer fazer a transferência, tá ok? No meu caso aqui é só uma música, o que eu vou fazer? Cliquei nesse arquivo, ou selecionei os outros arquivos ou pastas que eu quero transferir, eu posso, depois de selecionado, eu posso soltar o CTRL, tá? Depois de selecionado, e o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito e vir em copiar, tá? Eu vou copiar porque eu vou transferir essa pasta ou essa música pra um lugar específico. Mas se eu não vou colocar uma pasta em um local específico dentro do pendrive, tá pessoal? Agora se eu vou colocar ele simplesmente lá dentro, sem uma pasta específica, eu posso vir aqui, ó, enviar para. Porque ele aparece aqui embaixo, ó, pendrive, tem músicas no caso. Eu posso clicar aqui que eu jogo lá e ele simplesmente vai pra lá, não vai pra uma pasta específica. Como eu vou mostrar pra vocês, ó, se eu transferir aqui, ó, ele transferiu, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma nova aba pra mostrar pra vocês, ó, meu arquivo ainda tá ali porque eu só copiei, eu não recortei. E o que que ele fez? Ó, ele copiou essa aqui pra raiz, né, que seria a primeira parte, quando você abre o pendrive. Quando você abre o pendrive, essa primeira parte aqui é a raiz do pendrive, tá? Mas como eu não quero, eu vou apagar esse daqui pra mostrar pra vocês, tá? Vou fechar e o que que eu vou fazer? E aqui eu vou copiar ele, né, como já tava copiado tranquilo. Eu vou copiar ou no teclado CTRL C, tá? Se você quer copiar pelo teclado é CTRL C. Aí aqui do lado esquerdo, eu vou no meu pendrive de músicas. Ou eu posso procurar pela letra, tá? Se eu não tiver vendo, se eu vim aqui nesse lado de cá e puxar, ó, clico, seguro e puxo. Eu consigo ver melhor as pastas. Então eu vou na letra ou no pendrive. Provavelmente o seu pode estar escrito disco removível, né, e uma letra. Então você tem que saber qual que é a letra, pelo menos pra ter uma referência. Então eu vou clicar aqui no meu pendrive de músicas. E como se trata de uma música de um estilo, eu vou colocar ela aqui dentro. Que é uma música que eu quero ouvir dentro aqui dessa pasta. Vou clicar com o botão direito e venho aqui em colar ou o CTRL V do teclado. Tá ok? Lembrando, o CTRL V você tem que clicar aqui dentro dessa área em branco. Clicou aqui dentro, CTRL V. Pronto. Você acabou de transferir a sua música ou a sua pasta ou o arquivo em específico. Essa é a forma de você simplesmente fazer a transferência, tá? Existe uma forma que é recortar. O que é o recortar? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui dentro do meu pendrive de música, eu vou tirar essa música daqui, porque o que eu vou fazer? Eu vou recortar ela, né? Eu vou recortar a minha música original, tá? Então eu vou lá onde tá a minha música. Ao invés de copiar, eu vou clicar com o botão direito e vou recortar. Se eu clicar em recortar, ó, ela vai ficar um pouquinho mais clara. Por quê? Eu vou retirar esse arquivo original daqui, né? Ele vai sair daqui. Eu tô pegando o arquivo original, né? E eu vou lá no meu pendrive, clico nele e vou na pasta onde eu quero colocar. Cheguei aqui, eu vou apertar com o botão direito e vou colar. Pronto. Colou. Tá aqui meu arquivo original da música. Se eu for lá em downloads, ele não vai tá lá mais, ó. Por quê? Ele retirou o arquivo original. Só que, pessoal, eu vou deixar uma observação aqui. Por quê? Esse recurso de recortar, eu não recomendo pra quando você vai fazer transferência pra pendrive ou um HD externo. Eu recomendo você copiar o arquivo e depois apagar o original. Por quê? Se acontece alguma coisa, se o pendrive desconecta, por exemplo, sei lá, um acidente, alguém esbarrou, pegou no pendrive e ele desconectou. Esse arquivo, ele corre o risco de ser corrompido. Aí você perde aquilo que você estava fazendo e perde aquele arquivo original. Então, você, às vezes, vai ter que precisar baixar de novo pra depois fazer a transferência novamente. Tá ok? Então, eu recomendo que você copie e depois cole, tá? E uma outra coisa, a tecla de atalho pra você recortar o arquivo original é o CTRL-X. Você vai apertar o CTRL, segurar e apertar o X. Pronto. Ele vai ficar branquinho, igual eu falei. E o CTRL-V pra colar naquela pasta específica. Tá ok? Aqui eu não vou fazer, aperto o ESC que ele cancela o trabalho de recortar, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro, tá pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito aí, se inscreve que a gente tá colocando vídeos todos os dias, tá? E se você também tem sugestão aí de vídeo, quer aprender alguma coisa que não sabe, deixe aí nos comentários que eu vou estar dando um jeitinho aqui de estar fazendo. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou!